Pela primeira vez nesse programa, Dica de Pescador, vocês vão ver o Carlão pescando no aquário. Eu vou pescar agora no aquário, vamos ver se é mais fácil pegar aqui. Ih, rapaz, não vou pegar nada aqui não, hein. Os peixes aqui são vivos, hein. Rapaz. Tem um grandão aqui, mas não pega jeito nenhum, velho. Ah, não pega, rapaz, não consigo pescar no aquário, rapaz. Ui, ó. Ah, peguei. Peguei meu primeiro peixe no aquário. A caixara. Olha que peixe bonito. Peixe lindo, peixe lindo. Peguei meu primeiro peixe no aquário. Olha que lindo. Vamos soltar ele aqui, vamos lá. Vai lá. Vai nadar, vai. Aê, foi tudo embora e molhou tudo com o pescador aqui, ó. Vai lá. Tchau. E aí, Tchau.